Assim, meu beijo, aguentasse Tanta cachaça hoje em dia Vivia sem piedade Em minha localidade E num pazinho da cidade Eu fazia preguizia Assim, meu beijo, aguentasse Tanta cachaça hoje em dia Tudo era diferente Tomava bebida quente Cerveja ou aguardente Pra mim isso era alegria Assim, meu beijo, aguentasse Tanta cachaça hoje em dia Deixava o sol nascer E começava a beber Entrava o anoitecer E amanhecia o dia Assim, meu beijo, aguentasse Tanta cachaça hoje em dia Vivia na vaquejada Pegando e fui cavalhada Topava qualquer parada Em festa de cantoria Assim, meu beijo, aguentasse Tanta cachaça hoje em dia Vivia em beijo, aguentasse Tanta cachaça hoje em dia Vivia em beijo, aguentasse Tanta cachaça hoje em dia Muito bom país Vivia em beijo, aguentasse Tanta cachaça hoje em dia Obrigado.